Nesse momento em Pacifica acontece o Campeonato Estadual de Karatê São 22 cidades envolvidas, Serra de São Bento, Gameleiros, enfim, muita gente em Pacifica Temos imagens direto do Ginásio Teixeirão Roda pra minha imagem Roda aqui, Alex Durante todo esse domingo de março, 20 de março, estaremos cobrindo esse evento Informando você de Pacifica sobre esse campeonato São mais de 500 jovens envolvidos em um esporte que às vezes não tem muito valor para a sociedade Mas o Karatê é um esporte de defesa e também de respeito TV Pacifica, TV do Povo, sempre informando a todos da região agreste 13, 14 anos, Katar Primeiro lugar, Gustavo Vice-campeão, Banco de Conceição Conte, campeão, Gustavo Vice-campeão, Banco de Conceição